Histórias que costumeiramente são comuns em filmes de suspense e terror. É vivida por uma família de imigrantes nordestinos que chegaram do estado do Piauí, na rodoviária da cidade de João Pinheiro, no noroeste mineiro, na noite fria do dia 5 de junho de 2021. Uma criança morta, quatro crianças abandonadas, uma mãe presa e um pai dado como morto. Para desvendar o mistério sobre o suposto pai morto, uma investigação independente foi iniciada pelo jornalista Jefferson Sputnik. A procura por Wellington se iniciou no local onde ele trabalhou logo após a chegada com a família na cidade de João Pinheiro, local onde ele esteve há cerca de dois meses atrás. As buscas continuaram em pontos frequentados por moradores de rua, que, de acordo com informações colhidas pelo jornalista, seriam companheiros de Wellington para consumo de bebidas. O pessoal de Belo Horizonte, para eles, você tinha morrido. Você sabia que a Cátia está presa? Eu vi até o senhor falando também. Você não sabia que ela estava presa? Não, eu vim saber na fazenda, lá onde eu estava, né? Mas eu estava louco. Qual foi a última vez que você viu a Cátia? Rapaz, eu nem lembro mais. Dado como morto, encontrado vivo. Agora, faz revelações exclusivas ao Sputnik Voz do Povo. A Cátia está presa. E aí, João Pinheiro, do lado do Wellington. Wellington, você está sabendo que você foi dado como morto por Covid-19? Não, eu vim saber lá na fazenda, onde eu estava trabalhando, né? Sim. Ô, Wellington, você é o marido da Cátia? Não. Mas você chegou e João Pinheiro, né? Não, eu esteve junto com ela já, né? Mas ela foi... Quantos anos vocês ficaram junto? Ué, fiquemos sete anos indo junto. Sete anos junto. Então, você veio para cá como marido dela? Foi, nós estávamos juntos. Aí, eu passei dois meses ainda. Fui para São Paulo, passei dois meses lá perdido. Você lembra de mim? Lembro aí, é o Sputnik. Foi eu que te resgatei. A gente resgatou você, sua família, né? A gente ajudou nós a tia. Isso. Quantos filhos você tem com a Cátia? Três, né? Três. Ela saiu com a barriga. É o Emanuel, né? Meu filho que ela matou. E a minha filha também, Emanuele. Emanuele ou Emanuele? É, a Emanuele... O que ela saiu na barriga, eu não sei. Eu nunca mais vi ela. Tá. Ô, Hélito, existe uma história que a Cátia foi parar em Belo Horizonte. Olha, eu não sei. Acredita-se que... Há suspeitas, né? Que ela teria sido vendida, que a sua família teria sido vendida. Algumas pessoas levantaram a hipótese que você poderia ter vendido a sua família. O que você sabe dessa história? Uai, eu tenho prova, né? Eu tenho prova, eu morava na chácara do Zinho, aí o Zinho mesmo, ele prova pra mim também. Passei nove meses lá na chácara dele. Certo. E ela pra longe, entendeu? Ela pra longe, eu sem saber pra onde ela tava, ele foi e me arrumou a chácara pra me trabalhar lá, pra eu não ficar na rua. E deixa eu te perguntar um negócio. Quando foi que você viu a Cátia pela última vez? Eu nem lembro mais, eu acho que faz uns dois anos por aí, velho. Uns dois anos, você não tem contato com ela? Nunca tive mais contato com ela. Ô, Hélito, você já viu falar em uma tal de Terezinha? Terezinha não, nunca, nem conheço. Terezinha? Nem conheço, Terezinha. Maria? Maria não. Nenhuma mulher? Não conheço, nunca. Você não teve contato com ninguém na cidade de Belo Horizonte? Com ninguém, não conheço. Tá. Maria, Terezinha não. Você chegou a morar com a Cátia em uma chácara, lá em São Joaquim de Bicas? Nunca morei com ela em chácara. Nunca morei. E a vontade de mim era isso mesmo, de morar com ela em uma chácara, era pra nós sossegar com nossos filhos, né? Certo. A nós tem um lar mesmo, pra nós mesmo, mas ela nunca teve essa vontade também. Entendeu? A vontade dela era só de estar rodando no meio do mundo. A Cátia diz pros advogados que estava com você, ela foi ganhar neném e quando voltou você tinha desaparecido. Você tem conhecimento disso? Não. Não, ela nunca veio atrás de mim. Você não tava com ela quando ela foi ganhar neném? Não. Eu nem conheço o meu filho que nasceu. A Cátia foi embora daqui com quem, o Hélito? Eu nem sei, quando eu cheguei o Zinho já tinha me falado que ela tinha sumido, né? Ela sumiu como? O Hélito, a mulher foi embora. Então a mulher foi embora, aí fiquei chorando nele lá direto lá e aí foi a hora que ele começou a me ajudar, me levou pra chácara dele. Ô Hélito, é verdade que ela foi embora com outra mulher? Vai, assim, minha mãe conversou com o assistente social, o conselho de tutelar, né? E falou, a mulher do conselho de tutelar disse que ela tava com uma sapatão com a mulher, aí foi que eu fiquei mais doido ainda, né? Aí foi assim. Você não tentou ir atrás, Hélito? Vai, eu não tentei ir atrás porque, entendeu? Ela mesmo disse que não me queria mais, velho. Certo. Você conversou com ela por telefone? Não, só com essa mulher da assistente social. Você nunca mais teve contato com a Cátia desde o dia que ela fugiu da casa? Desde o dia, não, nunca mais. Nunca mais. E até o Zinho mesmo viu, eu falei no celular dele com a mulher da assistente social. Tá. E essa mulher da assistente social disse que ela não queria conversar comigo, aí eu falei, vai, então tá bom, já que nunca é. Eu vou te mostrar umas imagens. Você disse se você conhece essas pessoas aqui? Não mostra as imagens aqui, por favor. Você conhece? Você é meu filho. Você conhece? Quem que é essa criança? É seu filho, Hélito? Você tem noção do que fizeram com os seus filhos lá, Hélito? Eu não sei. Eu tava trabalhando quando eu descobri isso, Hélito é doido, deu vontade de eu se matar lá e o padrão não deixou. Falei, pô, por que que essa mulher fez isso? Por que que ela não me encaçou mesmo pra me entregar a ele, né? Pô, ela me faz dizer, pega teu filho aí que eu não vou criar, não. Entendeu? Eu que eu aceitava. Coragem de trabalhar eu tenho, entendeu? Por que que você não foi atrás dos seus filhos? Não, porque eu não sabia pra onde ela tava, né? Eu não sabia pra onde ela tava e não conheço, não conheço nada. Eu não tive essa coragem de sair rodado no meio do mundo, entendeu? Parecendo, entendeu? Parecendo trecheiro, parecendo mendigo de rua. Ela saiu escondido de você? Foi, saiu escondido aí. Eu não sabia. Eu sem saber pra onde ela tinha ido. Só o último dia que eu conversei foi com a mulher do conselho tutelar, dizendo que ela tava casada, mas era com a mulher. Não era com o homem, era com a mulher. Ô Hélito, o que que você vai fazer agora, sabendo que os seus filhos estão em abrigo, né? Estão à disposição do Estado. Você como pai, qual que vai ser o seu posicionamento daqui pra frente? Os dois filhos seus que eram de criação, os filhos dela, foram encontrados abandonados também. Qual que vai ser o seu posicionamento agora? A sua mãe que diz que tem muitos anos que não conversa com você. O que que você vai fazer a partir de agora? Eu tava conversando com o meu patrão lá na fazenda lá. Se eu conseguisse encontrar eles, eu tenho coragem de alugar uma casa e cuidar dos meus filhos, né? Eu mesmo, mas pra mão delas e eu não queria que fosse, entendeu? Certo. Nem os delas mesmo, eu não queria que fosse, porque é perigoso, né? Se matam, um pode matar os outros, entendeu? Você tá disposto a ir na justiça prestar esclarecimentos? Mas isso aí, primeiro pra ir, eu também tenho que tirar meus documentos, tudo que eu tô trabalhando agora. Não, não, você, os seus filhos estão lá, se o advogado, o delegado, eles te acionar, você tá disposto a ir prestar esclarecimento? Eu vou, tô disposto, tô disposto a cuidar dos meus meninos, né? Dos meus filhos, ela tá perto de mim. Minha vontade é isso, ela tá perto dos meus filhos. Quando você viu a notícia, você pensou em algum momento em fugir por alguma coisa? Não, o que eu pensei foi em se matar lá na fazenda, né? Porque eu tava longe, é muito longe daqui, né? Eu pensei de vir pra cá de pé, mas não tinha como também, porque só nós vindo de lá pra cá, já é quase uma hora e meia de relógio. Ué, você está sendo filmado, você consentiu aqui em gravar comigo. Muitas pessoas falaram muitas coisas. Muitas pessoas, o que que você quer falar pra quem tá te assistindo nesse momento a respeito dessa situação que você tá vivendo? Você tem um filho morto, você tem uma mulher que você conviveu com ela presa, você tem filhos que estão aí que você não sabe nem onde. Eu queria que você falasse a respeito, o seu desabafo. Não, meu Deus, o desabafo mesmo é o que eu sentia mais vontade, o que eu sinto mais vontade é de pegar os meninos só, né? É, é pra mim, né? Até os dois dela mesmo eu aceito pra mim, o Moisés, que ele já é acostumado comigo, né? O Miguel, entendeu? E a minha filha, Emanuele, entendeu? E o outro que nasceu, que eu não sei, né? Eu não sei o nome. Do Emanuele você não sabia que ele tinha morrido? Emanuele, não. Você soube pela nossa reportagem? Pelo, pela reportagem do senhor. Aí lá na fazenda eu fiquei desesperado, né? Se você fosse mandar um recado pra Kátia agora, te vendo, o que você falaria pra ela? Ah, não. Não, meu... Caralho, velho. Rapaz, você é doido. Posso falar, né? Pode falar. É de que ela fosse ela pro inferno, né, velho. Porque... Entendeu? É de que ela fosse pro inferno mesmo e perguntar a ela também por que foi que ela fez isso, entendeu? E saber o porquê ela fez isso, né? Entendeu? Uai, por que que ela não teve coragem menos de me caçar pra entregar meu filho, então? Já que ela não tinha coragem de... Não tava mais tendo força de cuidar dos meninos, uai. Me caçava pra me dar, uai, que eu cuidava, entendeu? Apesar de eu ser do jeito que for, beber minhas pingas e tudo, mas eu... Entendeu? Eu tenho minha responsabilidade. O senhor também é usuário de drogas? Não, eu não. Eu só bebo mesmo agora. Eu tenho informação que o senhor usa drogas. Não, só bebo mesmo agora. Pra não dar o padrão mesmo. Só bebo, mas você usava drogas? Usava, usava. Ah, então. Mas deixei já. Você não usa drogas? Não, mas não. Depois eu comecei a trabalhar mal o carinho aqui. Só tomo meu irmão, minha pinga de goleiro tranquilo. Segunda, toda segunda nós vamos pra fazenda e toda sexta nós volta. Ok. Fugir mesmo, fugir eu não devo, entendeu? Ok. E o que eu mais queria também é, se o senhor puder me ajudar, era mesmo ver meus filhos, né? Essa ajuda, se alguém pode me ajudar, é o senhor pra mim ver eles, que eu não sei onde estão. Sim, a gente vai te ajudar. Você pode contar com isso. Pessoal, esse é o Hélito. Ele não está morto. Como a gente já havia falado, ele não está morto. Então, não se sabia qual que era a participação dele. Se ele tinha participação ou se ele não tinha. Ele diz que há muito tempo não tem contato com a família. A mulher sumiu, ela fugiu dele, de acordo com as informações dele. E ele diz ter tomado ciência da morte de Emanuel aqui pela nossa reportagem. Eu mostrei ele uma foto de Emanuel, ele ficou aqui emocionado, né? E está disposto a prestar os esclarecimentos necessários. Esse é o Sputnik Vaz o Povo, direto ao ponto. Sputnik Vaz o Povo